Música Ih, começou o programa? Ah, desculpa aí, tá gente Só mais um Eu tenho um problema aqui muito sério Eu ia falar com o meu diretor agora Eu preciso de um buraquinho aqui Pra eu passar aqui de baixo Assim, ó Igual aquela, outra coleguinha lá Pra mostrar pros convidados Se eu gostei ou se eu não gostei, né? Tem que ter um de baixo aqui Gente, olha só Ai, eu perdi até o fôlego pra falar com vocês O que que é isto? Que massa é? Olha aqui, ó Gilberto morrendo de inveja Olha aqui Que delícia Ó Hum Maravilhoso Ó Mesma coisa daquele de banana com merengue que você me deu Não é pesado Não é melado O que eu acho muito importante não ser muito doce, né? Não tem aquele melado A massa dele Caraca, vocês não tem noção, gente Desculpa, mas eu morro de pena de você que tá em casa E não pode comer aqui, ó Agora Mas pode comer depois, né? Isso aí Fala onde é que o pessoal pode comer Podem encontrar na Tapeucaria do Celinho Ou no Paiol de Minas, do lado do Banco do Brasil Ou na nossa Sweet Bike aos sábados na Calçada da Fama Gente, ó Sensacional Maravilhoso Delicioso Esse aqui é tentação Esse é o tentação Tentação mesmo, tá? Porque eu não aguentei esperar o final do bloco, não Porque assim, tá um cheiro aqui de chocolate Que a massa do bolo tá abertinha aqui Tá subindo aquele cheirinho de chocolate maravilhoso Eu como sou chocólatra sumida Ah, minha filha, tem que provar mesmo Não tem jeito E maravilhoso, sensacional Aí agora você vai fazer um outro que você falou também Que é uma sensação aí Esse é pros chocólatras mesmo Que é, e pras crianças que adoram Que é só chocolate e tem Kit Kat no meio Que é um chocolate que faz o maior sucesso, né? Tá na moda pra caramba, né? Tá O óleo tá na moda A gente faz de confete também pra aniversário de criança Fica colorido, fica lindo Ah, é, uma corzinha também fica legal, né? É, porque criança tem muito disso de comer também com os óleos, né? Aí acha que é coloridinho Aí vai, aí come tudinho Quer nem saber o que que tem Tem cor, ele tá comendo, né? Isso aí Aí a gente faz bastante de confete pra festa Também é legal Gente, eu tô amando esse aqui, ó Resolvi misturar tudo aqui, ó Com mais creme A mistura é que faz o sabor ficar completo, né? Eita que misturei tudo aqui, ó Ó, e aqui a gente bota confete É, desculpa Kit Kat no meio, bem picadinho Pra dar a crocância do chocolate E aí vem com outra camadinha de bolo E aí vem com outra camadinha de bolo Esse creminho que você botou aqui é de bebê? É o brigadeiro de Nutella Não, esse é o brigadeiro comum Ah, o comum Isso Ele é da mesma cor do outro É, o de Nutella às vezes fica um pouquinho mais claro Tá vendo? Se você olhar Porque a Nutella, ela é mais clarinha Ah, eu nem consigo ver a diferença da Nutella pra chocolate Tudo é chocolate É tudo chocolate, tudo é bom, tudo é gostoso Esse também fica bonito pra caramba Fica Ele dá umas nuancesinhas de marrom bem diferentes Isso Aí até o leite também absorver Ele fica um pouco clarinho Mas depois fica todo marronzinho Todos eles você coloca esse liquidozinho do leite Que é pra ficar bem É, ou leite ou uma caldinha de canela Ou de cravo, né? Pra ficar... Mas não bota açúcar na calda O de banana você colocou o quê? O de canela Ah, tá Eu senti, eu falei, ó É Que combina E não bota açúcar Porque como todos os ingredientes elevam açúcar Não tem necessidade de você molhar com mais doce, né? A gente bota um kitkatzinho aqui Mais um pronto Gente, fica lindo, ó As cores bem escurinhas também Só o leite que ainda aparece, né? Mas vê que a ponta... Depois ele sobe Olha lá Nossa, lindo 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 mesmo Gente, lindo e gostoso, tá? Então é uma delícia Quando você termina, eu vou montar o de Oreo aqui também Pode montar o de Oreo Oreo também é um biscoito Há pouco tempo a gente só encontrava Oreo nos Estados Unidos, né? Já era uma febre lá E aí quando a gente... Eu não sabia disso É Eu vendo uma minissérie, uma série dessas dos Estados Unidos que eu gosto muito Eu vi, tipo, mais antigo, uma série antiga E eu vi comendo Oreo Falei, gente, isso existe há muito tempo lá e... Há muito tempo, é uma febre e é um biscoito... E agora? Nos Estados Unidos era um biscoito muito barato Aos três anos atrás ele era muito, assim... É... Bem... Bem... Assemelha com o que aqui? Ah, sei lá Talvez, né? Um traquinas, talvez, assim... Barato, todo mundo consumia Minhas filhas ficaram encantadas com o tal do biscoito E só queriam saber do Oreo Só queria saber do Oreo Chega no Brasil Não tem o biscoito Oreo Tem o Oreo Não existe o biscoito Oreo E aí o desespero Porque o que a gente trouxe era pouquinho, né? Não dá, né? E aí chegou há pouco tempo no Brasil A mesma febre que é lá Agora eu não sei como é que tá lá Mas é aqui no Brasil Todo mundo atrasa esse Oreo Inclusive pra fazer sobremesas chiques E tem muitas Muitas sobremesas que você vê, né? É, sobremesas caras Cheesecakes, né? Muita coisa O pessoal faz muita coisa Aqui eu coloquei o Oreo picadinho Mas quando eu vou fazer a preparação do Oreo Geralmente eu costumo cozinhar ele Cozinhar não No final do creme eu jogo ele triturado Pra o creme ficar um pouquinho mais da cor do Oreo E esse recheio dá uma derretidinha no creme Dá um sabor no creme também Então eu costumo fazer assim Aí hoje eu trouxe dessa forma Que também pode ser usada, né? Que também fica bom Também fica bom Mas eu costumo no dia a dia Fazer o creme já com o Oreo no meio Né? Integrado nele O bacana é que todos eles Ficam com uma apresentação muito legal O bolo de pote é muito bonito, né? É diferente de uma torta Que às vezes você vai comer E não tem um visual tão bonito Às vezes você come mais o... E o recheio também Por ter duas camadas de recheio Quando você corta, né? Com a colherzinha pra comer Integra todos os sabores, né? Fica diferente Eu já tô sem batom aqui Saiu tudo na colher Eu tô comendo mesmo Vou terminar meu potinho aqui Senão não vai sobrar pra você depois, né? Ah, é? Do jeito... Ah, quando eu terminar esse bloco aqui Minha filha Eu já sei que vai ser um chame aqui Pra dentro desse... Desse estúdio Não se assuste, tá? Ah, é? É normal É normal, é normal A gente tem uma foto Vou pedir pro Ricardinho colocar São todos os potinhos Podemos colocar? Tá pronto Isso, olha lá Ali foi uma festa que você fez, não foi? Foi um evento que a gente participou Aí eu fiz num potinho até menorzinho Porque eu fui participar e era degustação Ah, degustação, que legal Eu fui... Foi uma festa junina que teve no Vila Nova Então a gente entrou como fornecedores E a gente fez esse menorzinho de 100ml Aí nós fizemos... Mas eu não costumo fazer Aí é bem pouquinho mesmo Aí acho que as pessoas não merecem comer só 100ml Ah, não É pecado, gente Só degustação é pecado É verdade Então ali a gente tem o de Oreo Olha como é que fica bonitinho também Lindo também, né? Uma graça O de Oreo, de Kit Kat e o de Nutella E esse aqui... Ah, não vai dar mais pra mostrar pra vocês Vou montar mais um desse aqui pra deixar pra produção Não precisa não Tem ali, ó Tem um monte ali Desse de morango Rapidinho eu monto Aí eu vou comer de novo Que bom Ó, a Erika chegou ali Vou deixar um pra você, tá? De chocolate De chocolate Vou deixar ali pra você Hum Aí, ó Enquanto eu estou me melancando aqui de chocolate E ela tá montando uma tentação ali É uma tentação realmente Vou pedir o Ricardo pra disponibilizar o telefone Da Lidiane E aí se você tem algum evento Aniversário 15 anos, casamento Que você queira expor os nossos produtos ou não Ou queira só a bike também Pra decoração, né? Da festa Pode entrar em contato com a gente Ai, é muito bacana essa bicicleta também pra levar, né? Muito legal Apareceu... Ah, tá ali, ó Foodbike Lady Lee Tem a fanpage Você pode entrar na fanpage também Tem umas fotos lá bem bacanas Pode falar com a Lidiane lá também Os outros produtos que a gente utiliza Os naked cakes também que a gente faz Ah, a gente vai fazendo muito naked Aham Ah, que pena Acabou Ó, mais um Deixa eu tirar aqui a rebarguinha Olha que lindinho Pode botar tampinha nele ali Que a gente vai tirar uma foto linda também Vamos Eu vou raspar meu copinho aqui Que é pra não desperdiçar Porque é pecado jogar coisa fora Uma delícia Amei Que bom E aí Então vamos lá Lembrar pessoal aqui Deixa eu tampar esse aqui Só pra Pra gente mostrar direitinho Isso aqui, ó Fizemos uma baguncinha aqui Esse é o Tentação Isso Que é uma tentação Esse foi o que eu acabei de comer Tá? Pode comer que é uma delícia Esse aqui é o O de Oreo O de Oreo, ó Chocolate bem escurinho Esse aqui é o de Kit Kat, não é? Kit Kat, aham Também fica bonito pra caramba E aquele lá é o É o de Nutella, o Lady Lee O Berto tá dizendo que esse aqui é o dele Tá de olho no dele, ó lá Deu um pouco só nesse pra ele Nossa, nossa Calma, ninguém vai pegar não Pode deixar que tá ali preparado Tá apaixonado Tá apaixonado, é? Ele não deve ter almoçado hoje Tá apaixonado ali pelo Ai, é de brigadeiro de Nutella, né? É, com esse cremezinho branco no meio Pra dar uma quebrada também Pra quem não queria só chocolate, né? Eu fiz esse sabor Que é uma delícia Misturadinho Muito gostoso E aí, assim Antes da gente terminar aqui Nosso tempo já tá acabando ali Eu vou te agradecer e tudo Quero chamar uma pessoa aqui Pode? Claro Por favor É Vem aqui Ué Esse é meu braço direito Esse é o braço direito, né? Ela é Esquerdo também Carrega a bicicleta pra todo lado Aí a gente termina É a minha carregadora Tem microfone pra ela? Tem? Vê se tá funcionando Tá funcionando Puxou nada Eu tava esperando Eu sei que você não tava esperando Mas você achou que eu ia te deixar ali sentada Eu fico muito feliz de ficar nos bastidores mesmo De ver ela crescer Ela brilhar Porque ela merece A trabalhadora A guerreira Não é pra mim fazer chorar Eu fico feliz de estar nos bastidores de verdade Eu fico como se fosse uma vitória minha Ai, que vitória Eu tenho certeza disso Não tenho dúvida Aqui não chora não Tá colho cheio de água aqui, gente Ai, faz sinal Não tava planejado fazer ela chorar Não tava planejado você vir pra cá Mas veio, né? E aí, assim Cara Isso que é amiga, hein? Essa é a irmã O resto é Olha Eu tô ficando emocionada Ai, não posso chorar Não pode A maquiagem Você pode chorar à vontade Não tem problema Mas é bacana você também pensar dessa forma, né? É de verdade É de verdade Quem conhece a gente, convive Sabe que tudo que eu faço por ela É de graça, de coração É de verdade Eu nem Se eu soubesse que ia ter uma oportunidade de falar assim Eu teria até pensado em algo melhor pra falar Mas eu acho que só falando o que é de verdade Quem é de verdade Sabe quem é de verdade É verdade Então sabe que E é verdade Ela tá de parabéns pelo trabalho dela E grandes coisas Deus ainda tá preparando pela frente Com certeza Com certeza Agora aqui Desculpa, tá? Mas eu preciso discordar de uma coisa E eu vou fazer uma pergunta pra ela Quantos bolos por semana tu manda pra casa dela? Ah, não manda Ela é fã do maracujá com chocolate Eu sou Só isso que eu te falo Maracujá com chocolate é um casamento assim É o preferido dela E o afilhado que eu te falei dos bolinhos de cenoura é filho dela Ah, ele que come um monte No sábado eu trabalho com ela na bike Eu chego em casa e ele já fica na expectativa Mamãe, cadê o pãozinho de mel? O bolinho de cenoura com formato de pãozinho de mel E ele tem quatro aninhos, ele confunde tudo Sei que ele é fã número um do bolinho de cenoura Que bacana, legal mesmo Bom, eu tenho que te agradecer muito Até por essa força que você deu pra ela Tá aqui sentada desde o começo do programa Trouxe a bicicleta, ajudou a arrumar Enfim, eu vi realmente que existe um carinho muito grande No que você faz por ela, né? E com certeza pra você Não só abraço direito aí Mas uma força super importante, né? Assim, é uma amiga mesmo Que Deus colocou na minha vida Pra poder virar irmã Que bom É, essa aí Tem nem palavras não Ela sabe disso Só que a gente vive uma com a outra Que a gente Ai, gente, vou chorar A gente quer fazer tatuagem como um Sendo a taxa de amizade Que legal E hoje em dia é raríssimo, né? Bacana Que Deus conserve a amizade de vocês duas Amém E que dê muito trabalho pra vocês Amém Que você tem que carregar essa bicicleta Amém Eu carrego feliz da vida Deixa ela brilhar, deixa ela crescer Que é isso que é plano de Deus na vida dela Que bom, que bom Porque crescendo ela cresce comigo Com certeza, com certeza Obrigada, querida Obrigada Gostei muito de você ter vindo também Ficar aqui com a gente Eu só tenho que te agradecer Mais uma vez pelo carinho Com o programa Comigo Enfim Pela sua Pelo seu interesse, né? De querer participar Pra gente É assim Pra mim e pro Gilberto Principalmente Que a gente dá o sangue Por esse programa Ele sabe do que eu tô falando A gente realmente dá o sangue Por esse programa Há muito tempo Não é de hoje E eu tenho certeza que Tanto quanto eu Ele também tá feliz com esse retorno Ah, eu também Eu adorei participar Ah, que bom A gente tem que vir outras vezes Fazer rabanada recheada aqui Que a gente tem Ai, Gilberto A gente tá ferrado, meu amigo A gente vai encontrar A gente tem outras receitas também Eu tô muito feliz Muito agradecida Com certeza Pela oportunidade De poder mostrar meu trabalho Simples, humilde Que a gente tá começando Mas que a gente acredita Que é um plano de Deus mesmo Pra nossa vida E que muito ainda está por vir Com certeza Então, minha gente Ó, próximo programa aqui Com a querida Lidiane Vai ser rabanada recheada Mas não vou esperar o Natal não Tá? Bem antes disso Fica tranquila Agora eu fiquei mais tranquila Diberto Olha lá, ó Viu? Viu como é que ele fica? Ele é terrível também Lidiane, muito obrigada Eu que agradeço Portas de Diário Mais Sempre abertas pra você Cozinha então mais ainda Tá? Obrigada Que você tenha muito mais sucesso Que a gente possa ter Correspondido As suas expectativas Com certeza Foi ótimo Que daqui pra frente Assim, esse pontapé Vá bastante longe Tá bom? Amém, amém Obrigada E aí, ó Um super beijo também Pro Celinho, né Que indicou Que mandou lá O WhatsApp pra mim Enfim Celinho, muito obrigada Tô te esperando aqui na cozinha, tá? Não foge de mim não Tá pior que é comigo mesmo Tá mãe? Agora ele tá fazendo um monte de coisa E tá sem tempo pra mim aqui Mas vou cobrar Vou passar lá e vou cobrar Meninas, muito obrigada Até a próxima Obrigada você Até a próxima Obrigada, querida Imagina E aqui, ó Vou ficando por aqui Então Mas assim Um brevíssimo intervalo comercial É tempo só De a gente comer Todos esses potinhos de bolo Aqui, tá? Porque já já, ó A Erika já está aqui com a gente Já já vou bater um papo Super especial também Com a tia Erika Neves, tá? Então vou comer meu bolinho aqui E já volto Rapidinho, tá? Sai daí não Tchau Tchau